Uma cidade mais bonita e com mais lazer. A Praça do Nordestino já é realidade. Localizada em frente rotatória da Coab, ela foi inaugurada no domingo. Com academia ao ar livre, pista de caminhada e playground para criançada, espalhados por mais de 3 mil metros quadrados de área. Maravilhoso. Moro aqui há 18 anos, nunca teve isso. Maravilha. É a nossa praça, não é só minha. É a nossa praça. Todo fim de semana vou estar com a minha neta. O espaço ganhou esse nome em homenagem ao povo nordestino, que hoje representa mais da metade da população de Itapevi. Por isso, a praça ganhou um letreiro e bandeiras de todos os estados da região. Muito bom para a gente, porque somos nordestinos. Paraíba, Cearense, Pernambucano, Lagoano. Estou morando em Itapevi. Moro em Itapevi, eu amo essa cidade. Música 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 Música